Música Olá pessoal, beleza? Contento que eu não faço um vídeo aqui pro canal Aí eu tô aqui correndo no início de ano Aí eu pensei, às vezes pensei né As pessoas gostam de programar quanto vai perder lá no ano Quanto vai perder, quantas horas E aí o estraga tem essa função De você botar sua meta pra cumprir no final do ano E também por semana E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui agora E mostrar pra vocês Que tem o que falta, o que passa O que tá mais, o que tá menos Pela média do dia Então é isso aí Aqui, o vídeo aqui com o apoio da Yuri Bike Certo? Agora eu tô correndo Vou passar aqui no hotel, deixar a mochila Continuar um pouco a corrida Vim pra academia E eu vou editar o vídeo Pra finalizar e postar aí pra vocês Tá certo? Então quem gosta de De se programar o ano O ano passado eu Programei 10 mil Mas faltou os 400 km de bike O de pé foi 300 km e eu cumpri Ali em cima Na marra Mas é isso aí Valeu Segue aí, corta braço E vamos pro vídeo aí Valeu galera Show É galera Eu relutei aqui pra gravar esse vídeo Pra vocês Eu tô aqui improvisando Gravando com um celular Tela do outro celular Porque Eu gravei aqui num Um gravador de tela, né Só que O áudio não saia E Vamos lá Então esse vídeo aqui É pra vocês Que querem Que tem Que querem fazer metas Pro ano Esse negócio todo E Tem E o Strava, né É Ah Há tanto tempo que eu faço O vídeo de Strava Mas isso Agora vamos lá E o Strava Deixa eu enquadrar aqui Acho que tá melhor assim E o Strava Ele Nos dá a opção De você criar metas E aqui Eu tenho aqui Algumas metas aqui Por exemplo Aqui Aqui eu tô aqui Nas atividades Beleza As minhas atividades Aqui é o meu perfil Tá ok Então aqui Você vem aqui Em progresso Tá certo Aí aqui Estão as metas As metas Que eu já criei Já pra esse ano Aí eu vou aqui Abrir aqui Minhas metas Por enquanto Pra vocês verem Ó Meta semanal Tá aí 10km Ou 10 horas De bike Essa semana Eu já fiz 8 horas e 20 Vai até Ultrapassar Vai até vir Pra umas 12 horas Aí a semana Ou mais Aí Semanal De caminhada Né Essa aí Eu não vou cumprir Já De Corrida Na verdade Tem 4km De 100 Falta 5.800 Eu não vou cumprir Aqui tem Aqui Semanal De motonbike Aqui São todas Pedaladas Essa de cima Certo Essa aqui Ó São todas Pedaladas Aqui É A semana De Ó Aqui é Semanal De De todos Os pedais Juntando motonbike Juntando Um speed Que é A rude Né A rude Sei lá Speed E aqui É Caminhada Semanal E aqui É o semanal De motonbike 4 horas Talvez eu faça Talvez não Tudo depende Da Ixi Ficou aí Meio A tela Tá embaçando Mas beleza Vamos lá Tudo depende Da Da pequena Né E do Benjamin Aqui é O anual De todas As pedaladas 10 mil Coloquei 10 mil No ano Também Eu coloquei 10 mil Em 2022 Só que Eu fiquei Faltando 400 E 80 Caim Mais ou menos Eu não Cheguei a Concluir Aqui mostra Que eu estou Acima Do plano Eu estou 195 Km Acima do plano Beleza Mas isso aqui Logo Lago Cai Anual De Corrida No caso Eu estou Com 9 Km Atual Falta Falta 290 Métodos De Motobike Vai Ser Difícil Comprir Isso Aqui Devido A Região Mas E Também Pelo Fato Que Use Pouco Motobike Só Mais Pela Semana E E E Agora Vamos Aqui Ao Que Interessa Que É Mostrar Para Vocês Vocês Vão Vem Aqui Nessa Cruzinha Aqui Em cima Certo Clica Nela Aí Aqui Tem Os Esportes Esportes Se Você Faz No Caso Você É Cadeirante Faz Caminhada Ou Também Você Pode Colocar Todos Esportes Que Você Faz Aí No Dia A Dia E Colocar Meta Para Cada Um No Caso Exemplo Quem Aqui São Todos Pedalados Mas Quem Faz Motobike Quem Faz Gravel Quem Faz Elétrica Quem Faz Motobike Elétrica Quem Faz Handbike Aí Tem Velódromo Né Que Aquela Que Que Fica Velombike Bike Né Acho Que É Do Velódromo Aí Se Você Tem Todas Essas Bicicadas Em Casa Você Pode Bota Meta Para Cada Uma Delas Aí Tem Natação Surf E Assim Por Diante Tem Vários Esportes 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 Inverno Outros Esportes Patins Patinação Inline Que É Normal Sem Ser No 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 Gelo Esqui E Assim Por Diante Treamento De Peso Que Eu Uso Que No Caso Exercício Simulador De Escada E Aqui Tem Mais Novidades Tem Tênis Pique É Pique Kleber Ball Sei Lá Raquetball Squash Padmilton Padmilton Tênis Mesa Ritmo Que Deve Ser Dança E Pilates E Aí Você Escolhe O Seu Esporte Digamos Eu Vou Botar Aqui Eu Como Eu Não Coloquei É No Caso De Montanha Para Subir Na Pedalada Eu Vou Botar Aqui Botei 9000 No Ano Lá De Moton Bike Eu Vou Botar Aqui 15000 No Geral Aí Eu Escolhi A Pedalada Beleza Frequência Cardíaca Ou A Frequência Semanal Mensal Anual Você Escolhe A Que Você Quer Eu Boto Aqui Anual Beleza Aí O Que Eu Quero Com Ela Distância Que Eu Coloquei Não Foi Tempo No Ano Não Não Eu Boto Aqui 15000 1500 Eu Quero Subir 15000 Métros No Ano Beleza Já Tem Alguma Coisa Registrada Já Aliás Ele Vai Já Botar Um Registro Porque Já Tem Pedais Aí Com Isso Vai Aumentando Se Fosse Tempo Digamos Você Botava Aqui Aí Você Escolhe Hora Minutos Você Bota Aqui Quanta Hora Você Quer Pedalar No Ano Minutos Distância Clica Aqui Ó Perdão Distância Não vai Ter no Ano Porque Já Tem Já Registrado Entendeu Se Não Tivesse Você Clica Aqui Aí Aparecer Normalmente Aqui Você É Colocar Quantidade Então Como Ainda Não Tem Tempo E Também Não Tem Elevação Eu Boto Elevação 15000 Como Eu Já Tenho Cadastrado O Anual Aí Boto Aqui O Que Ó Ó Salvar Já vai Aparecer Lá Já Vamos Ver Quanto Tem No Ano Aqui Já Anual 15000 Cadê Cadê Aqui 15000 Métros Eu Eu Bater Líger Isso Aqui Eu Vou Até Aumentar Eu Já Tenho Já 2000 No Ano Né E Acima Já Então Eu Vou Aumentar Isso Aqui Então Para Aumentar Para Editar Você Vem Aqui Clica Para Mudar Editar Tá Certo E Aqui Eu Vou Botar 300000 Nem Que Eu Não Consiga Vamos Lá 300000 Vamos Dobrar A Meta Se Dava De novo 300000 Tá 300000 Tá 300000 Nenhuma Meta Então Aí Marca Aqui Ah Não Aqui Para Isso Aqui Para Precisa Fazer Uma Pausa Se Fazer Pausa Mas Não Quero Então Salvar Meta Pronto Então Com Isso Aqui 300000 Eu Estou Com 1300 Ainda Acima Do Plano Então Deixa De boa Aí E Pronto Tá Certo Então É isso aí Desculpa A forma Que Estou Fazendo Esse Vídeo Beleza Mas Acredito Que Vocês Têm Entendido Se Está Começando O Ano E Quer Fazer Uma Meta Tá Aí A Meta De Exercícios Para Você Fazer Utilizando O Strava Forte Abraço Até O Próximo E Valeu Fui Obrigado Deus Abençoe Com Em Tomah Saia Minha 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 E aí